O cheiro, o escorpião, a decobra, aí tem que criar a garimpa, desculpa de acabar com os escorpiões, enfim. Porque lá não é lugar de reciclagem, pelo perigo, pelo fogo e pelo que a família se foca com a violência. Agora, o prefeito, eu acho que ele não vai pedir esforço para arrumar o terreno, para ela fazer o trabalho dela. Fazer o racconto já é outra coisa, não sei se tem que ser a lei permite, mas ela deve ter recurso para fazer. Apesar de ela ter tido o prejuízo sem ser seguro, tem que ter que dominar, tem que ter pena, tem que ter as freitas, enfim. Ela não é aquela pessoa que está começando e que necessita de mais ajuda além do perigo. Eu acredito que agora é a hora. A hora de resolver aquele problema, ele vem arrastando há muitos anos. Há muitos anos, e aquilo ali, não é só reciclagem que comprava. Quando eu estava no processo de trabalho de 97, já tinha problema com aquilo pessoal, para de comprar coisa de todo mundo, esse tipo reciclador, ainda mais de menor, tipo problema. Então, quer dizer, já aproveitaram de consertar tudo. Eu acho que no momento de resolver o problema, naquelas famílias, naquela região, com relação àquela reciclagem, é agora. Pois é, até agora, tem que resolver agora, que aquele povo ali só vive muito. Eu, na hora de ficar acontecendo fogo, tinha uma senhora que mora em frente, lá numa serra, ela estava correndo novamente o medo de um povo atingir as pernas. Agora, imagina o professor também, naquele povo ali, e você pode acertar aquela máscara lá até agora. Ele não acaba, não sei se vai de uma máscara, ou vai de uma, senão, violir. Você quer? Vai de uma cirurgia, vai de uma cirurgia, vai de uma cirurgia, percebe? A cirurgia, vai de uma cirurgia. A cirurgia, vai de uma cirurgia.